Boa tarde, senhores. Hoje falaremos sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, desmielinizante, que compromete o sistema nervoso central. Ela compromete a bainha de mielina dos neurônios e também os axônios e o próprio corpo dos neurônios. Agora vamos a algumas explicações. O que é desmielinização? Desmielinização significa um processo ao qual ocorre uma perda de uma bainha de gordura que fica ao redor, que envolve prolongamentos das células do cérebro. Então, toda vez que você ouvir desmielinização, significa uma perda, um comprometimento dessa bainha de gordura que envolve essas células. Mas você pode ter desmielinização periférica, por exemplo, na polineuropatia. No caso da esclerose múltipla, é uma doença autoimune, inflamatória. Não se sabe exatamente a causa ainda dessa doença. Imagina-se que exista uma predisposição genética e que alguns gatilhos possam vir a fazer com que a doença se desenvolva. Processos infecciosos, exposições a determinados agentes, níveis baixos de vitamina D, presença, morar em determinados locais de temperatura mais baixa. Mas isso ainda não é totalmente confirmado. Bom, o que acontece basicamente? Nós temos uma barreira que separa algumas substâncias que circulam no sangue do nosso cérebro, que chama-se barreira hematoencefálica. Na esclerose múltipla, uma das primeiras coisas que acontece é que a barreira hematoencefálica é rompida, dando egresso às células inflamatórias, linfócitos, macrófagos. E esses linfócitos e macrófagos que outrora não atingiriam o nosso sistema nervoso central, eles começam a reconhecer certas substâncias que estão nas células, nos neurônios, na bainha de mielina, enfim. Eles começam a reconhecer essas pequenas estruturas como estruturas que lhes são agressivas e eles atacam. É basicamente isso. Então, autoimunidade, doença autoimune, significa que o nosso sistema imune está atacando o nosso corpo. Então, toda a patologia, toda a causa da doença é baseada nisso e a intenção de tratamento também. Bom, a esclerose múltipla acomete aproximadamente 2,1 milhões de pessoas no mundo. Tem uma predominância em mulheres, principalmente na fase na qual elas se tornam jovens e adultas jovens. Bom, no próximo vídeo eu vou falar de algumas outras características da doença, vou falar a respeito de tratamentos. Bom, espero que fique claro para os senhores. Tenham uma boa tarde.